o e 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 não a e e e e a com o rio a gente quer um número alto eu falei todos esses números com vocês deixa eu dar um kick né preparar aqui desculpe se você teve trabalho quem é que ele anda deixa eu falar que eu tô na lagoinha vou botar aqui o vermelho era ele era ele eu vi eu vi o que você viu desculpa caraca caraca uma faca do meu la nossa tu foi a velocidade que eu tava indo na sua direção seu filho da eu morri 2 vezes pro Thiago e eu morri 5 vezes por você 7 olha ele sabe contar meu deus olha só não puxa o s meu deus meu deus chimpaz chimpaz não eu consegui tu viu tu viu você não tem cara ele só foi um pouquinho pra minha mira chimpaz não essa garrafa não deve ele e um e Tchau, tchau.